Fala aí galera, bem-vindos mais uma vez ao canal 3K que fala com vocês, é o Igor, tamo aqui com ele! Fala aí dedezinho! Oi! E a gente hoje, na verdade a gente tem uma lua de sangue hoje a noite, né? E precisamos nos armar, nos preparar pra isso. Eu já coloquei aqui pra cozinhar um pouco de ferro, um pouco de clay, só que a gente precisa de uma workbench, né não dedezinho? Cadê você? Nossa igreja tá ficando calma, tá ficando transuda. Bom, mostra aí as obras cara, eu tô fazendo uma obra de... Ah, essa que é maneiro. É, o dedezinho a gente precisa de madeira pra fazer spike, hein cara. É verdade, deixa comigo, deixa comigo. Tá, eu vou... Eu vou ver se eu consigo pegar aquele workbench lá, moleque. Tá. Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa. Eu não lembro exatamente onde é. É num... é num pôr de gasolina, né? Meu Deus do céu! O que? 3 de coração de vida, de derrota. Tu caiu? Sim, senhor. Acidente de trabalho. Eu acho que o posto é ali. Porra, é longe pra cacete. Vou ter... Vou ter... Vou ter... Vou ter... Vou ter... Porque é longe. Que senhor? É... É... Porque a noite... É... É... Vai dar ruim, moleque. Cara, a noite é uma criança. E nós só temos arquiflash. A gente só tem arquiflash, exatamente. Arquiflash de porrete. Então por isso que a gente precisa do workbench, porque se eu não me engano pra fazer... É... É... Arma com ferro. Tipo... Picareta, não sei o que. É... O que começa com C, termina com U e limpinho todo mundo gosta. Sei lá, o quê? Pera, chuta, cara. Sei não, cara. Começa com C, termina com U. Hã? Que limpinho todo mundo gosta. Nem todo mundo, né? Não sei. Chuta, cara! Sei lá, cara. A maioria gosta. Com U? Começa com C e termina com U. É... Sei lá. Como... Você sabe, cara. Sei não, cara. Fala aquilo. Fala aquilo, cara. Fala aquilo que você tá pensando. Eu sou family friend. Fala, cara. Não tô pensando em nada, pô. Não consigo pensar em nada. É o céu, né, obviamente. Ah, tá. Fechou o que, cara? Eu não achei nada, pô. Tava pensando em bobagem já, né? Eu sou garoto, eu sou boy, eu sou virgem. Que horror eu sei pensando em bobagem. Tá falando do céu, cara. Eu sei que bobagem que eu tô pensando. Não sei em nada. Tá bom, então. Desculpa. Tá preparado, cara? Tá preparado? Tá preparado? Eu nasci pronto pra isso aqui. Eu vou chutar a cara de vagabundo. Ah, não sei se são vagabundos, né? Tão trabalhando na noite, meia-noite. A madrugada toda. Acho que vagabundo não serve, né? Eu tô catando milho. Milho. Tô fazendo inteira de milho aqui. Eu vou pegante madeira. Na verdade eu tava andando devagar porque acabou de chutar mina. Eu tô com frio. Como assim? Ih, rapaz, tem que fazer essas roupas aqui, é mesmo? Jesus Cristo. Concluir essa missão aí. Pegante madeira. Que pena essa missão. Qual? Essa é a missão que aparece aqui pra gente. Falta aí pro trader só a minha. Cara, por que tem um zumbi motoqueiro no meio do mato? Não era pra ele estar no meio da cidade? O que, cara? Ele é livre? Ele tem uma moto? Pô, então. Ele não tem marrão, mano. Agora ele só tem só... Derrota. Eu não sei se é necessário eu fazer uma... Uma torre de vigia muito grande aqui em cima. Acho que não. Acho que se for muito alto é pior até. Não, não. Eu digo de grande, de largura. É, eu também não sei. Acho que porque a gente nem tem arma pra acertar aqui de cima. É o que eu tô dizendo. Então, na verdade, só se der ruim a gente vai pra aqui pra cima. Fica como um plano B de descida. É, pode ser. Bom, cheguei aqui no pôr de gasolina. Eu vou botar uma escada pra baixo. Se for preciso, a gente evacua. Uma escada Mario Maker? Pode ser. Ai, caraca. Ai, caraca. Foi uma flechada na cara que pega no ombro. Acontece, o Cerveró já me relatou isso várias vezes. Que loucura. Eu tô level 11. Cerveró tá solto ou tá preso? Cara, nem sei. Lembro. Deve ser um barato louco, né, cara? Ele deve ver 3D toda vez. Um barato louco. Um barato louco. Igor Cerveró. Vai ser a Thumb de hoje. Porra, eu não acredito que não tem... Tu lembra onde é que tinha, porra, do troço aí, cara? No post? Eu vi no post aqui, mas esse post aqui é o post errado, eu acho. A gente passou no lugar que tinha, não lembra? Lembro, mas eu não sei qual posto que era. Morou? É o posto que era do lado da... Como é que é o nome daquilo, cara? A cachoeira, ó. Caraca, longe pra caramba. Nossa, eu tô pulando totalmente o contrário do troço. Bom, tô contando contigo aí, mané. Pode deixar. Eu vou correndo pra lá, vamos ver quanto tempo leva pra chegar. Quanto é necessário? Quanto nós estamos falando? Se a gente precisar reforçar a casa aí com o Spike, precisamos de muito, muita madeira. Porra, mané. Cara, eu botei um porrete de madeira ridículo, mané. Ih, tô falando com fome. Dá uma olhada na forja, não deixa ela ficar sem... Sem ferro, coloca ferro pra derreter. Tô resolvendo problemas maiores atualmente. Pô, acho que esse problema é o maior. Morre, diabo. Caraca, Jailson. Amei. Igo. Esse zumbi careca aqui, às vezes ele dá um trabalho pra morrer danado. Ih, ferrou, ferrou, ferrou. O que que houve? Uma gritadeira veio pra cá, gritando. Já tá gritando? E tá entrando na igreja. Leve ela pra longe. Eu tô em cima, vou ter que descer lá? Porra, melhor do que ela destruir a nossa base toda, né? Vai da minha igreja, eu que sou o Valdemiro dessa cidade. Você é muito herége. Você é só vagabunda. Eu bato sem a minha porta. Caramba! Meu Deus! Muito medo? Meu Deus do céu. É muito bicho? Não é muito, muito é apelido. Eu tô chegando aí, então. Não era bem o que eu planejava, não, mas beleza. Tô chegando. Eles não tão vindo atrás de mim, tão destruindo a igreja. Eles são burros, cara. Você tem que chamar a atenção deles. Eu tô batendo? Arrego. Puxa vida, eles não vêm atrás de mim. Eu tô quase chegando aí. Que merda, hein, cara? Pô, pô, minha. Eu tô com uma legião de fãs aqui. Eu nunca tive isso na minha vida. Eu me senti especial. Arrego. Ai, fui parar pra fazer spike. Fui parar pra fazer spike. Quase que eu tô me amando. Eu cheguei na igreja. Olha aqui, vem aqui, né? Olha a galerinha que tem ali. Galerinha da pesada. Tem que chamar a atenção deles aqui. Eles tão mais dentro? Não, eu tô levando pra longe. Todos eles? Não, aqui tem grupos separados. Eu tô tendo aqui dois grupos ao mesmo tempo. Tô ouvindo eles socando alguma coisa, cara. A minha cara. Pô, tem que ver isso aí, né, cara? Senão fica com a cara mais torta ainda. A sua prima se amarra. Bom, a igreja não tá vazia. Eu sei, eu tô aqui, ó. Que nem um peregrino. Um mártir. Eu sou o mártir dessa igreja. Caraca, o zumbi tá junto da cova. Eu vou indo, né? Não consegue bater neles, não? Não, impossível. Tô todo aglomerado. Vou tentar dibrar, né? É, dibra pra longe. Depois corre e foge deles. Que merda. Bom, beleza. Aqui, os que estavam aqui eu matei. Porra, mudança de plano então, mané. Por quê? Vamos fazer... Não vai dar tempo, porra. Não vai dar tempo. Por que não, Júlio? Tô fazendo isso, pai. Ah, já? Tô pegando madeira quando eles chegaram. Cara, esse drop, eu acho que tô jogando perto. Ah, não mais ou menos, tá? Depois da montanha. É pra ir lá? Vai lá, vai lá. Tu consegue ir lá? Consigo, eu tô fazendo. O que eu tô fazendo, eu vou lá. Tá. Ferro. Iron, Iron, Red. Vamos lá, vamos lá. Tem um Spike aqui. Eu não sei porque tem um Spike aqui, mas beleza. Eu tô fazendo aqui, Spike. Ah, o que mais? Isso de Clay. Vamos lá procurar Clay. Acho que a gente não tá tão mal de tempo assim, não. Não sei. Vou fazer uma Envil. Aqui, aqui. O que que... É o bem do ladinho do que tem aqui do lado. Eu vou procurar, Clay. Era pra ter um mundo de Clay aqui, não é isso? Acho que aqui em cima que tem. Mas eu tô. Parece ser Clay, então, pela minha experiência. Tá, isso que não é, Clay. Aqui. Aqui, isso aqui é com certeza. Então, eu tô pegando. Peguei uma banguela aqui agora, tá indo que eu... Uma banguela? É, só na banguela. Moleque, essa noite vai ser sinistresa, moleque. Você já pensou em ter experiência que se faz com o mano, não é? Não. Nunca passou pela minha cabeça. É uma possibilidade, não é? Agora não é mais, né, cara? Por quê? Ah, é. Ah, mas acho que a Maria não deixava. É uma experiência única. Ah, mas eu tenho que querer, né, pô? Ah, é uma experiência única, eu acho que você ia querer. Você pode tentar, afinal, você é um jovenzinho hétero e solteiro. É. Não sabe o que vem no airdrop? Ah, nada. Um monte de nada. Não veio nem... nem... medkit? Nem medkit. Antibiótico. E lanterna. Lanterna? Viagem? Eu sei fazer a perninha de ferro agora, só. Eu já vou no trader aqui pra ganhar o troféu que tá do lado. Tá. Aí, ó, foi. Como se isso adiantasse alguma coisa, né? Pelo menos saiu da tela agora. Ó o viadinho! Calma aí. Estranho, hein? Ah, tá. Tem o livrozinho aqui do lado, tá. Merda. André, então vamos fazer o seguinte. Enquanto você... Não tem um livro aí de crossbow não no trader? Ah, eu vou conferir. É que estamos aqui, né? Não é? Não é mesmo? Não, eu vou ficar esperando você voltar aqui. Ah, não. Eu vou quebrar isso aqui, não. Deixa eu fazer logo essa coisa desse clube aqui. Quantos parques aqui é o suficiente? Ah, cara. Não tem essa do suficiente. Vai precisar de infinito. E aí, ação? Não tem crossbow. Eu acho que eu vou dar mais um voo lá na cidade. Só te esperar voltar. Eu tô... Então eu tô se pegando aqui uma madeira que aí eu te doi pra você continuar craftando essa parada aí. E aí lá, talvez na cidade eu consiga encontrar... É... Alguma coisa pra trazer pra casa. Vou roubar... Vou roubar... Ah, não dá pra roubar. O que? Eu queria roubar aqueles barril do... Não, o barril dá. Não tá dando, pelo menos. Não? Não mudou. Eu acho que tem uns que é fixo. Eu tomo o do e não dá. Bora, Dedé. Volta logo. Projável, é provável. Tô indo, cara. Luteando os outros aqui, né, cara? Entendi. Pronto, estou caminhando. Ó, aqui tem um workbench. Não, mas aí no... No trader? É. No trader não dá pra mexer, não. Ah, eu vou... Ah, um... Ah, não, não, não. É, eu acho. É parecido com o... O E.T. Bilu. Parecido com o E.T. Bilu? Você viu que revelação? O menino do Aki, na verdade, é o E.T. Bilu? Vou ouvir falar. Eu tenho 27 skill points. Esse moleque do Aki é um comédia, né, cara? É, é o famoso mimado, né? Eita, que pariu. Um gabundo procurando um pau no cu e ele saindo um pau no cu pelo mundo aí, cara. Eu queria saber onde ele estava escondido, cara. Pra mim, o pai dele deve ter um bunker. Ele é rico? É. Deve ter um bunker da vida aí, porque ele ficou escondido. É impossível você sumir da sociedade, cara. Você já viu a cara de mongol dele? Ele não sobreviveria na selva nem em duas semanas. Na selva? Ah, na natureza, né? Entendi. Já estou aí aqui, querendo ter. Nossa! Hum... Fala aí, fala aí, cara. Shakira ou Regina Kazé? Filha da puta de brincadeira, velho. Vem, cara. O quê? Shakira ou Regina Kazé? Regina Kazé. Óbviamente, né? Bateria, velho. Ah! Porra, ela gritou? Eu nem ouvi ela gritando, filha da puta. É, todo jeito, né? Eu vou. Nem me viu. É, nem te viu. Vai resolver os teus problemas aí. Deixa esses merda comigo. Cara, você acha mais proveitoso a gente proteger fora da igreja ou a parte de baixo da igreja? Ó, o lance é o seguinte. A gente pode até deixar... Eu reforçaria as paredes e colocaria os espagos do lado de dentro. O que você reforçaria as paredes? Pode botar tudo em volta na parede? Não. Reforça as paredes e dá upgrade na madeira que tá. Ah, tá. Pegou quanto mais de madeira? Não peguei muito não, porque meu machado é uma merda, né, mano? Vou te dar, velho. Vou até matar esses juntos. Eu matei. Tchau, tchau. Até já. Uou. Uou. Pô, a secretadeira podia estar carregando alguma coisa maneira, hein? Estava carregando. Peia. Que? Burg. Mal educado. Sua mãe não te deu educação, seu palhaço. Educação é coisa de noob, né, cara? Eu vou conhecer ela em setembro e eu vou contar tudo pra ela. É, tu vai vir aqui e minha mãe vai estar aqui mesmo. Vou contar tudo pra ela. Não é nada, tu é mó otário. Ela vai bater em ti ainda na minha frente. Eu vou dar risada. É a pessoa? Eu vou filmar ainda com a minha super câmera. Nesse teu supercomputador aí? Ué, é o computador que filma, seu burro. Não, mas aí você vai ter que editar o vídeo. Ah, eu sei editar, mas a habilidade, você esquecer que eu fui youtuber por sete dias? Não, beleza, mas aí você tem que editar nesse seu supercomputador aí, violento. Mas o meu computador é bom pra editar. Muito ligado. Ah, eu coloquei tudo aí no... Você? Coloquei tudo ali no baú. Você acha que eu fiz aquelas suas montagens quanto tempo no... Aonde? No... 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 Pint? Não foi não? Foi no... No super... Super Photoshop. Super Photoshop. Bora, meu filho. Trabalha aí. Você acha que eu tô fazendo o quê? Falando muito. Ah, isso não impede em trabalhar. Eu trabalho com a mão, não com a boca. Sou burro. Não sei, hein. Eu trabalho com a boca também. Falei por você, cara. Um pai de família aí, que quis tentar a família. Período de crise. Que viagem. Que viagem. Cara, mas é um saco esse bagulho desse... Desse espécie de stamina bosta aqui, hein. É verdade. Eu fiz uma escada aqui em formato de caracol, tá ligado? E a capa pode cair todo. Infelizmente. Caiu? Mas eu já errei e ergui. Não esperava por essa, né? Você é o rei de jogar recurso fora. Que isso, cara? Foi eu que peguei, não foi? Então eu acho melhor você calar a sua boquinha aí. Você é o príncipe, na verdade. Eu conheço gente que é mais sinistro do que tu. Conta, conta. Me conta. Vamos fofocar. Ai, meu Deus. Bom, eu tô... Caralho, é um urubu. O moleque começou... Uh. Caralho. Eu tô acreditando que o urubu me atacou, cara. Ele me atacou aquela vez, quando eu fiz o canto mágico. Uh. Eu tô acreditando que ele me deu uma porrada e me infectou, cara. Ah, eu não acredito. Eu tô te achando mentiroso, inclusive. É um urubu zumbi, cara. Um urubu zumbi, cara. Existe isso? Por que não existiria minha conta? Ah, mas aqui, ó. Gostei daquele bagalinho. Achei uma parada maneira aqui. Achei um acampamento abandonado. A pergunta certa não é por que não. Quer dizer, não é porque sim. Quer dizer... É isso aí. Eu não entendi o que ele mandou. Eu não entendi. Eu sei que bateria arrebenta. Quem? Perguntou alguma coisa, seu otário? Como você é grosso, cara? Vou te mostrar a minha tatuagem de novo, você vai ver. Tô tendo uma tatuagem, meu Deus! 4 horas da tarde e a gente não arrumou nada, mané. Vale por você! Vale por você! Eu acabei de fazer um plano aqui de fuga. Eu vou te falar. Cara, eu vou ousar... Escuta essa, escuta essa. Eu vou ousar dizer que tá top zero. Vou ousar o quê? Vou ousar dizer que tá top zero. Top Cleidson. Onde é que você deixou a madeira? Um bom desse aí, cara. Ah tá. Só tem um... Tem um zumbi aqui dentro. Não, eu enchi da esquerda pra direita. Ah, eu vou morrer. Achei uma pistola com munição. Ih, derrubei ela bem quando eu ia morrer. O mestre dos magos mesmo. Derrubou quem? Uma zumbi. Ela subiu aí na igreja? Ela entrou na igreja. Adentrou. Não tinha nada aqui no acampamento, cara. Ó, eu fiz 128 spikes. Boa. Vou fazer mais ou acho que só reforçar a parede agora? Acho que agora o mais importante é reforçar a parede. Ah, só vou terminar meu pano de fuga aqui. Eu sou um cara prevenido, você sabe, né? Que bom, cara. Mas é chato, cara. Não, cara. Eu tô... Você, você me acha um bom homem? Não sei responder essa. Essa daí eu vou ficar te devendo. Beleza? Ah, não. Ah, sim. Não sei se eu me... Ah, então eu sou sim, pronto. Não sei se eu me fiz entender. Provavelmente não, né? Porque eu se expresso da maneira burra. Não sei que você falando... Eu sou o rei da expressividade. Ah, é? Então, sofista? Eu sou quase, quase. Eu sou ex-filho de sofista, né, cara? Como é que é ex-filho de sofista? Ah, porque ele já morreu, né? Aí, morreu pra mim. Caralho, cara. Teu pai sabe que ele morreu? Quem disse que é meu pai? Tua mãe sabe que ela morreu? Quem disse que é minha mãe? Caralho, se tu é filho e não é do teu pai, nem da tua mãe, é fudeu, né? É, eu fui gerado de banho de aluguel. Ah, tá. Cara, por onde a gente entrou aqui? O que? O que foi? O Mario Maker é só deixar... Tem que deixar dois espaços, né? É, o ideal é dois espaços. Cara, não era aqui não, André. Olha, acho que é lá fora. É lá fora, lá fora. Aqui. Ih, rapaz, ela tá desmanchando, André. Mas antes... Antes tava, né? Não, antes ela não desmanchava. Toda essa jornada para nada. Não, eu não tô pegando aqui os parados aqui, mas dá pra gente fazer a nossa. Bota ferro na forma, não esquece. A única coisa mais importante, cara? Como assim, cara? O que é mais importante do que tá bem armado? A nossa sobrevivência? Sem tá armado? Como é que eu sobrevivei sem tá armado? Eu sou um cara pacifista. Eu ficaria orgulhoso se você pudesse ver essa escadinha que eu fiz. Entendi. Caraca, que merda, cara. Mas isso aqui tá desmanchando assim, quer dizer que não dá pra levar. Tem ferro pra caramba aqui fazendo. Olha aí, olha aí, ó. Não rolou um trovão aí, não? Não. Aqui rolou mal trovãozão. Onde é que tem ferro pra botar? Não sei, pô. Tudo que for de ferro, coloca na forja aí, pô. Ah, tá. Menos um bloco de aço forjado. Utitape. Ficou medo, cara. Tá aqui sozinho, no escuro. Tá. Tchau. Oi? A polícia veio aqui pegar meu celular. Que porra, gente? Eu tô com medo de ter mudado o horário do anoitecer, cara. Você falou igual a gaga do pânico, aquela. Caraca, cada remada com essa merda dessa chave aqui é 5 de estamina. Caramba, tá. Tô vejando pra caramba, hein? Tá, cara. Ah, ele não veio não, mané. Eu desmanchei o bagulho e ele não veio não, mané. Como é que faz uma, como é que faz uma orquibente? Como é que faz ou com mofas? Pô, fodeu, maluco. O que a gente ia fazer com a orquibente? Materiais de ferro, pô. É porque você não levou os materiais, seu jumento. Não, cara. Não adianta, pô. A gente tem que ganhar na nossa base. Não adianta. Ah, demora, né? É. Caramba. O que? Tô com medo, cara. Tu não falou que eu não tava atrovejando aí? Agora tá? Agora tá. Pronto, fiz o Mario Maker aqui, bolado. Se tudo der errado, a gente corre muito. Eu vou partir daqui agora e vou pra casa. Tô só acabando aqui de pegar um pouco de... Ah, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Tchau, tchau. Tchau, André. Tchau, André. Tchau, André. Não morreu. Ah, morreu. Morreu de quê? De gordo. Morreu de gordo? Mas que merda, hein? É, eu, me... É o que o... Tô indo pra casa. É o que o futuro te aguarda, cara. Morreu de gordo. Caramba, cara. Pesadão, hein? Como é que eu... Fudeu, tô morrendo de calor. Ah, não, 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 vou pra casa, eu vou pra casa. Eu vou pra casa, eu vou pra casa. Tá na hora da luz. Meu Deus, tô comendo. Tá travejando pra cacete. Nos vemos nos próximos episódios. Nos próximos episódios. E aí, o que eu vou pra casa?